Estou aqui com o prefeito comunitário do Lago Norte, o Matoso, um dos coordenadores da luta pelo Parque das Garças. A luta vai continuar? Sempre, não só agora, porque a gente quer expandir o parque e impedir a construção de imóveis aqui do lado que ainda é terra pública e que vai impedir essa paisagem que a gente tem aqui ao fundo, onde vão ser construídos cinco edifícios e dois andares na finalidade comercial. O Doralvino é um dos coordenadores da luta pela preservação do Parque das Garças. Quais são os próximos passos desta luta? A nossa luta é uma luta permanente e uma luta incansável pela preservação e ampliação do Parque das Garças. No dia 20, a gente vai fazer uma grande mobilização aqui, comemorando os 22 anos do Parque das Garças. Por isso, a gente convida toda a comunidade a partir das nove horas da manhã, é um domingo, onde a gente vai reunir aqui com uma série de atividades culturais, uma série de atividades para a juventude, para as crianças. Venham aqui, convide a vizinhança, convide os frequentadores, convide seus amigos, porque nós vamos mostrar o quê? A população de Brasília, a população do Distrito Federal e do entorno, que é a preservação e ampliação do Parque das Garças e não quer aqui empreendimentos comerciais. A luta pela preservação, implantação e não privatização do Parque das Garças é uma luta não apenas da população do Lago Norte, é uma luta de toda a população do Distrito Federal que quer este local preservado por uma questão ambiental, por uma questão de lazer e por uma questão cultural. E lhe falta para perceber, será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber, a vida não para, a vida não para não.